O mercado das criptomoedas está variando entre queda e lateralização, tá um pouco chato de operar e vamos ver como que tá a distribuição aí do nosso capital e as operações. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link na descrição é da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o nosso link pra se cadastrar você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que eu utilizo. Então a gente pode ver aí, pessoal, que no geral o mercado das criptos, de acordo com o CoinMarketCap, não tá nem lá nem cá. Bitcoin aí, lateralizado. Ethereum veio de uma queda essa semana, hoje nada muito expressivo. BNB também veio de queda durante a semana, nada muito expressivo. XRP, movimentação aí de cerca de 5%. A da Cardano foi uma perda um pouco mais expressiva. Solana foi um tanto mais expressiva por conta da questão de sofrer um novo ataque hacker. Daí aquilo que o CEO da Ava Labs tinha falado, tá se confirmando. Eles com esse negócio de ter um TPS muito alto, que não é algo aplicável pro mercado de hoje. Até a Visa, que tem um TPS gigante, não usa sua TPS toda. Ela tem uma gordurinha aí, né? E o que a Solana fez foi colocar uma barriga gigantesca. E isso resultou em uma segurança inferiorizada em relação aos protocolos que têm uma utilidade similar a ela, principalmente as chamadas Ethereum Killer, né? A Terra também sofreu uma desvalorização um pouquinho mais expressiva aí. E a gente pode dizer que tá acompanhando o mercado, mas ao mesmo tempo, muitos comentaram da possibilidade da mesma fragilidade que foi encontrada na ponte entre Ethereum e Solana, que haja essa fragilidade no Terra Luna. Mas a gente ainda não teve confirmação disso, né? E até porque a da Cardano, que não foi encontrada fragilidade nenhuma, tá em torno de 11% de queda. Então 8% tecnicamente não é nada. Avalanche aí, felicitando os seus investidores, seus holders, com uma queda dentro do padrão do mercado, na verdade, até abaixo da média, né? Se você for falar em relação à queda, agora falando positivo, né? Acima da média, né? Eu digo assim, no sentido de valorização, ela tá acima da média. Enfim, eu acho que você... Eu acredito que tenha me feito entender, tá? Ela tá indo bem diante do que a gente tá enxergando no mercado nesse momento, tá? Então, né? Nada muito expressivo aqui, dando uma atualizada. Opa, deixa eu voltar aqui, ó. Nada muito expressivo, nada muito chocante. Vamos olhar aqui o gráfico. Galera, então o Bitcoin segue naquele mesmo padrão que a gente falou na semana passada, ó. Lateralizou, subiu e aqui agora tá querendo descer de novo, né? Então o mercado todo, praticamente, manteve esse mesmo padrãozinho aí. Vamos ver aqui. Aí, ó. Lateralização, subiu. Você pega a Vax, ó. Lateralização, subiu. Lateralização, subiu. Ah, tá no semanal aqui. A da Cardano, tá? A da Cardano nem com a movimentação do Bitcoin tem muito jeito, né? Mas ainda assim você pode ver que é esse mesmo padrãozinho de seguir reto aqui, subir e tá caindo de novo. A queda do Bitcoin não foi tão acentuada igual as altcoins, mas é ela que tá influenciando no contexto geral. E BNB também tá desse jeito. Tá só lembrando que a gente tem aí um total de 50% do nosso capital em hold, em Bitcoin. 50% do nosso capital tá em Bitcoin. Então, um momento pra compra seria confirmando essa região aqui dos R$4,100. Pra hold você nem vai observar isso. E eu tô falando mais na questão do trade e vendo aqui nos R$5,3200, né? Com um alvo parcial aqui em R$4,700, R$4,750, tá bom? A Vax, nesse momento, não tô operando. Na verdade, nenhuma outra moeda. Estou me sentindo seguro pra operar nesse momento. Então, não vou fazer operação nenhuma. Então, o Bitcoin tá 50% do nosso hold, a Vax tá 10% de todo o nosso capital em hold, Ethereum 5%, a da Cardano 5%, BNB 5%. E o resto do capital tá em várias moedas aí. E pessoal, reforçando a questão aqui do hold, tá? A técnica que a gente tá utilizando é aquela da gente fazer uma compra periódica, tá? Então, eu sempre falo aqui no canal, se você é novo, se você não viu isso. E o Marcos, tá? Toda segunda-feira de manhã, vou lá, pau, compro uma merrequinha em Bitcoin. Em alguns períodos, eu acabo comprando outras moedas também, mas no geral, toda segunda-feira, Bitcoin. Ah, mas o Bitcoin caiu, eu compro. Bitcoin subiu, eu vendo, tá? Porque eu não tô pensando a curto e médio prazo. É de médio a longo prazo. Então, por conta disso, o preço não vai influenciar bastante. E pra que você consiga se desprender, se desprender da oscilação do mercado em troca de deliciar-se nos fundamentos, a ideia é você não olhar o preço no momento da compra. Nada que eu passei aqui pode ser considerado como uma dica de investimento. Eu tenho que falar isso por conta das questões da CVM, jurídicas e tudo mais. Então, é apenas o que eu faço e você é livre pra fazer o que quiser. Muito obrigado por ter assistido, inscreva-se no canal se não é inscrito, ative o sino das notificações, deixa um like e até mais.